Transcrição e Legendas Pedro Negri Para falar a verdade, fiquei surpreso por você não estar com ele. Ominis, eu... Pare. Você fez o que precisava ser feito e eu concordei. Acho que isso salvou minha amizade com o Sebastian por enquanto. Você tinha razão. Eu me arrependo de ter lançado o Império. Espero que possa me perdoar. Precisamos nos concentrar no Sebastian. Ele está em apuros. Vou voltar até a Catacumba para encontrá-lo. Ren tem razão. Ele e o vilarejo inteiro estão em perigo. O lugar está infestado de Infiri. Infiri? Do que você está falando? Você vai entender. Temos que nos apressar. Sebastian está fora de si. Revele-o! Da última vez que viemos aqui, estava abarrotado de aranhas. E está prestes a ficar pior. Vamos encontrar o... Aqui! Revele-o! Onde o Sebastian estava quando você e a Anne encontraram ele? Logo a frente. Na sala principal. Incêndio! Refrido! Expelliarmus! 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 Revele-o! Antes não tinha tanta Infiri assim. E nenhum sinal do Sebastian. Incêndio! Expelliarmus! Com o frigo! De fim! Descendo. Com frigo. Com frigo. Viva. Vem. Com frigo. Negrioso. Expellear-nos. Com frigo. Incendio. Expellear-nos. Espere um pouco. Fiquei tão preocupado com o Sebastian que não percebi que a Anne tinha ido atrás do Salomão. Assim que viu os Infiri, ela pensou que estavam atacando o Sebastian. Mas aí ele mostrou a relíquia e disse que tinha descoberto como usá-la. Os entalhes na relíquia eram Infiri? E foi o Sebastian quem os criou? Não exatamente. Ele os controla. Isso é magia das trevas poderosa. Criar Infiri é muito difícil, mas controlá-los? Quando Anne e eu cercamos os Infiri para que não escapassem, o Sebastian ficou murmurando algo sobre curar a Anne. Quando Anne disse que não podia ficar aqui, eu não percebi o que ela queria dizer. O Salomão ameaçou falar com o diretor se descobrisse que o Sebastian estava usando magia das trevas. Preciso chegar em Hogwarts e distorcer um pouco a história para o Professor Black. Fazer ele acreditar que foi uma briga de família. Volto assim que puder. Tente colocar algum juízo na cabeça do Sebastian. Tome cuidado. Comprindo. Expelliários. Difícil. Comprindo. Revealho. Revealho. Aqueo. Vingatium Leviosa. Aqueo. Vingatium Leviosa. Vingatium Leviosa. Lá está o Sebastian. Não é incrível? Sebastian. Eu disse. A Relíquia é a solução. Eu estava tentando reverter a magia das trevas que feriu a Anne. Mas isso vai me permitir controlar a magia. Da mesma forma que controla os Infiri. Controlar? Eu tive que enfrentar Infiri o caminho inteiro. O que foi que vocês fizeram? Aqueo. Relíquia. A Relíquia. Vai pagar por isso. Anda! Vocês! Um brinco! Flávio. Flávio. Vou dar um fim nisso. Levioso. Flávio. Me a salvar. Proteste. Compringo. Levioso. Levioso. Vingatium. Compringo. Descente. Sr. Salo, pare. Limpio. Expande. Que venha. Divino. Compringo. Incendio. Compringo. Volvada. Inferio. Repinoso. Compringo. Compringo. Davi Orton! Divina! Cumprindo! Expelhasis! Protego! Ela não pode ser curada, Sebastian. Você precisa parar. Não vou deixá-la sofrer! Aguarda que dá! Devulso! Incendio! Vá! 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 Você fez sua escolha. Ah, Penny! O que você fez? Tenho que sair daqui. Não posso deixá-lo sair. Sebastian, espera. Para, Sebastian. Espera aí. Para, Sebastian. Espera aí. O que foi? Por que você não parou? Eu estava te chamando. A Anne não vai sobreviver. Ela está definhando por dentro e por fora. O Salomão nunca ligou para a gente. Não de verdade. Ele desistiu da Anne. Eu nunca vou desistir dela. Você viu. Não viu? Ele ia arruinar a vida dela. Ele atacou primeiro. Eu… Eu fui obrigado a usar a maldição da morte. Você sabe que sim. Se eu não soubesse como lançar essa maldição… Ele atacou a gente. Você não teve escolha. Foi um ato corajoso, Sebastian. Você claramente se preocupa mais com a Anne do que o seu tio. Sabia que você entenderia. Eu fiz a coisa certa. Sim. E eu teria feito o mesmo, se eu soubesse como. Eu… poderia ensinar você. Não há tempo a perder. Não vai ser fácil dominar a maldição da morte. Assim como qualquer imperdoável, é preciso querer de verdade. Segure firme a varinha. Concentre-se. O encantamento é… Avada Kedavra. Sua intenção deve ser clara. Não posso ficar aqui. Tenho que achar o Ominis. Sebastian. Por favor, não estou me sentindo muito bem agora. Vamos nos encontrar depois na galeria subterrânea. Pode ser? Tchau. Tchau.